O câncer de mama é uma das principais causas de morte de mulheres no Brasil. Mas com o diagnóstico precoce, ele pode ser tratado e muitas vidas são salvas. Foi por isso que eu fiz questão de articular a vinda para a Imperatriz do Instituto de Prevenção do Hospital de Amor de Barretos. Esse sonho está se tornando realidade. No Jardim das Oliveiras, bairro onde está sendo construído o Hospital de Amor de Imperatriz, as obras estão avançadas. E ainda este ano, essa unidade vai atender a população de todos os municípios da macro-regional, de forma gratuita e com excelência de serviço privado. E duas carretas vão rodar a região, realizando exames e fazendo prevenção de câncer de mama, ovário e útero. Junto com o Hospital do Câncer, Aldenora Belo, e a outra unidade do Hospital de Amor que vamos conseguir levar para Pinheiro, com apoio da bancada federal, o Hospital de Amor de Imperatriz vai ajudar a descentralizar a prevenção do câncer e salvar vidas. O Everton, o senador dos maranhenses. Siga nas redes sociais.